Muita gente gosta de esportes radicais, mesmo que seja só como mero espectador. E em Votuporanga, uma família é apaixonada pelo motocross. E entre eles está o vencedor da Copa São Paulo da categoria e de tantas outras competições. São muitos os adeptos de esportes radicais. Com essa família de Votuporanga não é diferente. Os parras já participaram e ainda participam de diversas modalidades, como trilha e motocross. Eu pratico também, o Reinaldo, o mais novo, também faz esse esporte. É um esporte muito gostoso, que a gente tem que estar preparado, física e psicologicamente. Se não estiver bem, é muito difícil andar. Então o piloto tem que estar preparado, tem uma alimentação boa, tem que fazer exercício físico. A moto, o equipamento tem que estar sempre também bem, com uma manutenção bem feita. Já participei de trilha, inclusive meu marido e eu nos conhecemos em trilha. Meu pai ia, o meu tio também, eles eram parceiros nas trilhas, eu com os meus primos. Inclusive o meu tio, o irmão do meu pai, meu pai se estivesse vivo, estaria fazendo isso também. Meu tio, ele tem 81 anos, ele pega a moto dele aqui e vai para a Lagoa Santa, de moto, sozinho, dirigindo, pilotando. Então, isso sempre teve na minha família. Dos três filhos, dois praticamente nascerem em uma pista de motocross. Reinaldo teve o primeiro contato com a moto aos 12 anos de idade. De lá para cá, não abandonou mais o esporte. Aproveita as vindas para Votuporanga para pilotar e matar a saudade. O incentivo também veio do irmão, que participa do motocross há mais de 10 anos. O que me incentivou mais foi o meu irmão, que ele andava, ele começou antes. A gente morava numa chácara e eu via ele andando todo dia. Aí eu comecei a gostar, meu pai sempre andou. E aí eu comecei pegando gosto. Aí eu ganhei uma moto e estou andando também junto. Da nova geração da família, Dante é um dos destaques. Já conhecido no motocross, o universitário subiu no pódio centenas de vezes. Já conquistou a Copa São Paulo da categoria e, recentemente, ficou em segundo lugar na Copa IMS, São Paulo-Mato Grosso do Sul. Na sala está a maioria dos troféus que ganhou. Todos guardados com carinho, especialmente essa placa, que tem um lugar reservado na parede. Foi aos 9 anos que começou a pilotar, mas bem antes dava sinais que faria manobras como essa. Usava uma bicicleta na chácara onde morava para brincar e se divertir. Meu pai corria, ele andava e tal. A gente sempre ia, eu ficava vendo ele. Tinha umas fitas de motocross também, a gente ficava vendo em casa e eu sempre gostei. Até que a gente comprou uma motinha lá e começou. Bem por diversão mesmo. Em toda a trajetória, Dante fez diversas viagens. Teve sustos e surpresas. Algumas que podem ser consideradas inesquecíveis. Em 2010, que a gente foi campeão da Copa São Paulo, que marcou bastante. Teve uma corrida em Canoas, que foi a terceira etapa do Brasileiro de 2009, que eu fiz um sétimo. Eu estava até em quinta, perdi o freio da frente, ainda fiz um sétimo, achei uma posição muito boa também e marcou bastante. Na pista, preparada especialmente para os adeptos do motocross, tanto Dante como Reinaldo tem como limite o céu. Toda hora é assim. Muita velocidade, adrenalina e manobras precisas. Mas quem vê Dante na pista não imagina o que ele faz durante a semana. É aqui na TV Unifev que Dante faz estágio no setor de edição de imagens. E Dante, o esporte te ajuda no seu trabalho na atividade diária? Ajuda bastante na concentração, disciplina e responsabilidade, que o motocross exige muito disso. Que em 2014, Dante e toda a família possam celebrar ainda mais vitórias. Que na prateleira, que guarda parte dos mais de 200 troféus que possui, possam chegar novas premiações. E que na pista, centenas de manobras possam ser realizadas. Corruption and abuse The salesman of our blood For the public's craving Existence in the dark It's in our nature to destroy ourselves It's in our nature to kill ourselves It's in our nature to kill each other It's in our nature to kill, kill, kill It's in our nature to kill, 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 kill